Salve galera do YouTube, prazer, meu nome é Marcos, queria ver se você está no canal Buzo Express. Hoje vamos estar conhecendo mais uma vinha da Série Tour. A vinha Passa Bem, estamos já do Rio Preto, a bordo do G7, 1050, 0500 RSD da Série Tour. Então gente, vamos estar falando um pouquinho da Série Tour já no início, né? É uma empresa que as pessoas geralmente não gostam devido aos altos valores dela e a falta de conforto, né gente? Realmente, a Série Tour é bem cara, os ônibus não tem conforto e quando tem, é um valor totalmente absurdo e não tem nem comparação, gente. Mas é uma empresa que sempre te leva, gente. Vou dar um exemplo de uma vinha, a vinha Belo Horizonte, também é do Mato Dentro. No qual, no seu último trajeto que viga e põe em Itambé, é uma vinha que não pega quase ninguém, gente. Que não paga nenhum diesel. Então, né? A Série Tour acaba descontando muitas vezes em outras vinhas, né? Vinhas como Belo Horizonte, Rio de Fora, Belo Horizonte, Itabira, Belo Horizonte, Sabinópolis, que são vinhas muito caras pra carros que não compensam, gente. Sendo que, provavelmente, com o valor da vinha Belo Horizonte de Fora, você consegue estar indo pra São Paulo ou pro Rio de Janeiro pelo mesmo valor, né? Mas é isso, gente. Série Tour é uma empresa ótima, te leva pra todos os lugares, mesmo cobrando o olho da cara. Mas é uma ótima empresa, eu sou muito grato por ela assistir, pois é por causa dela que o meu canal está nativo e tem por causa de vocês que sempre estão arrebentando o like. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Espero que vocês gostem do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.